Aqui ladrões invadiram o prédio e aí furtaram um padrão de energia e uma quantidade enorme de fios de cobre no centro aqui de Belo Horizonte. Uma parte do imóvel está vazia, o que facilita a ação dos criminosos. A reportagem é da Shirley Barroso. Vamos lá. Pela manhã a pastelaria não funcionou e o proprietário perdeu vendas. A gente amanheceu aqui sem energia, isso traz um prejuízo muito grande, né? Nessa altura a gente já deveria ter vendido mais de 500 pastéis. Outras três lojas ao lado ficaram sem energia elétrica. Tudo por causa do furto de cabos de cobre do prédio onde elas funcionam. As caixas foram arrombadas e destruídas e essa não foi a primeira vez. Três dias seguidos, no domingo a gente não conseguiu abrir a loja por falta de energia e até mesmo a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente ficou sabendo na segunda-feira pela manhã porque a gente conseguiu entrar dentro do prédio e viu que toda a fiação estava arrebentada. Aí o pessoal da CEMIG veio, arrumou pra gente ontem, era 5 horas da tarde. Aí quando deu hoje pela manhã, recebi a notícia de novo que eles entraram pra dentro do prédio e roubaram toda a fiação. Dia de venda, a gente já estava um dia tão difícil pra vender essa semana e a gente perdendo clientes, perdendo venda. A minha porta não consegue subir a porta da loja porque ela é automática e então sem energia a gente não consegue trabalhar. A entrada do prédio, que está praticamente abandonado há quase dois anos, é pela Rua da Bahia. Grades foram instaladas na portaria para evitar arrombamentos. Mas os criminosos descobriram outra maneira de invadir o local. Na madrugada, uma pessoa viu quando um homem escalou a grade, se apoiou na caixa de saída do ar-condicionado, entrou pela janela com o vidro quebrado e lá em cima ele acessou o primeiro andar e foi até as caixas onde estão os padrões de energia elétrica. Já contratamos a eletricista, vem resolver. A solução é a gente investir na nossa própria segurança, reforçar o gradeamento, proteger os acessos a esses cabos. É um cabo de cobre, a gente sabe que é muito visado. No segundo andar, funcionava uma academia de ginástica. A fiação também foi furtada. Até a torneira da mangueira de combate a incêndio foi levada. Tudo indica que os criminosos tentaram até mesmo retirar a porta do elevador para furtá-la, mas não conseguiram. De acordo com os comerciantes, a polícia sabe que o local é frequentemente invadido e não faz nada. E tinha uma manutenção que vinha direto e agora não está vindo mais. E nós entramos em contato com o pessoal do prédio, eles também não tiveram manifestação de nada, não preocupação. E isso não é só a gente que está reclamando, é a vizinhança, porque todo dia tem essa galera que entra dentro do prédio, arromba, leva os equipamentos.